E a gente vai falar sobre Database Engine, então, hoje. Então, onde que o Database Engine entra? Ele é um mediador. Ele sempre vai ficar no meio entre os arquivos de banco de dados. Então, o SQL Server já não é um banco de dados, ele é um SGBD, que a gente chama. Ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Banco de dados, ele é nada mais do que esses arquivos, MDF, LDF, NDF, que a gente vai conversar. São arquivos físicos que ficam no servidor e eles armazenam esses dados. O SQL Server só manipula esses dados. Manipula em nome de quem? Em nome dos usuários, dos usuários dos aplicativos. Então, toda vez que uma requisição é feita, o SQL Server, toda a comunicação é feita só entre esses dois caras. O usuário nunca vai ter acesso àqueles caras lá. Ele nunca vai ter acesso ao MDF, ao LDF, ao NDF. Ele não precisa ter acesso direto ao banco. O SQL vai ter toda a estrutura para organizar, para fazer com que esses dados sejam limpos para o usuário. Então, toda a parte de segurança, toda essa camada de segurança. E aí, o SQL Server vai ser o responsável por comunicar, por fazer esse acesso ao banco de dados. Então, o SQL Server não é um banco de dados, mas se vocês chamarem de banco de dados, não tem problema nenhum. Porque é o que todo mundo usa. Todo mundo fala SGBD, SGBD, SGBD. É muito complicado, fica muito difícil. Então, a gente fala que o SQL Server é um banco de dados. E ponto. Onde você salva informações, onde você recupera informações, onde você deleta informações, onde você atualiza informações.